Liturgia do dia 15 de dezembro, Santa Cristiana, Evangelho, São Lucas 7, 24 e 30. Sejam bem-vindos ao canal Orações Diárias. Que Deus Pai Todo-Poderoso e Maria Santíssima vos abençoem agora e para sempre. Diariamente oramos por todos os nossos inscritos e nossos membros. Amém. No coração de quem é bom, Cristo nasce todos os dias. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas 7, 24 e 30. Depois que os mensageiros de João partiram, Jesus começou a falar sobre João às multidões, o que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento, o que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Ora, os que se vestem com roupas preciosas e vivem no luxo estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Eu vos afirmo que sim, e alguém que é mais do que um profeta. É de João que está escrito, eis que eu envio o meu mensageiro à tua frente, ele vai preparar o meu caminho diante de ti. Eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. No entanto, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo ouviu e até mesmo os cobradores de impostos reconheceram a justiça de Deus, e receberam o batismo de João. Mas os fariseus e os mestres da lei, rejeitando o batismo de João, tornaram inútil para si mesmos o projeto de Deus. Palavra da Salvação Santa do dia 15 de dezembro Santa Cristiana Nina Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu na Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai Nosso Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre. Amém. Fique conosco em oração, deixando seu like e se inscrevendo em nosso canal. Que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém. 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 Amém.